De acordo com o ministro de infraestrutura, Tarcísio Freitas, a medida faz parte de um pacote de ações que tem o objetivo de incentivar o investimento no Brasil, atraindo mais empresas aéreas para atuar no país. A taxa adicional em voos internacionais é cobrada dos passageiros pelo embarque, conexão, pouso e permanência e vem embutido no valor da passagem aérea. O preço é determinado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Atualmente, o valor é de 18 dólares, o equivalente a 72 reais.